Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo E hoje nós vamos ver aqui O banner do Scannery The One Provavelmente deve estar em um desses tópicos aqui Eu vou abrir E vamos dar uma olhada aqui E daí a gente já analisa o banner, né? Tá Aqui é o painel Já comentei sobre no patch notes de ontem Aqui é onde a gente vai conseguir Essas skins aqui do Scannery Também já comentei ontem sobre As skins lá no vídeo de patch notes Tá Aqui eles estão falando que essa roupa aqui O R cabe tanto no Scannery Normal Quanto no The One Beleza Já mostrei no patch notes de ontem Já mostrei no patch notes de ontem Beleza, eu só estou indo um pouco mais rápido aqui É por causa que o foco do vídeo é no banner, tá? Eu só estou vendo se tem algo novo Que eles não mencionaram ontem Tá, aqui está explicando como funciona o evento Que eu já falei como que é Food, evento de buff Aham, já comentei sobre isso também Aham É, eu já comentei tudo Isso aqui já tinha tudo ontem, tá? Tudo que está aqui É só uma explicação a mais do que já tinha no patch notes de ontem Aham, aham, tá, tá, tá Novos trajes para herói Novos trajes para herói A gente vai ter o traje do Scannor de Natal Que eu não tinha mencionado ontem É, do dia 2 até o dia 16 É o mesmo do que os normais aqui? Ah, 16 do 2 até dia 2 do 3 E aqui está É, é o mesmo tempo, o mesmo tempo Ok Uhum É, e vai ficar por diamante as skins aqui É só que provavelmente essa skin não vai ficar por muito tempo, tá? Tipo, ela vai ficar e sair depois Por conta de ser uma skin sazonal Ok Cronograma de eventos Tá, isso aqui é normalzinho O que vai ter de Half Stamina no caso, né? Consiga novos trajes Aham, isso aqui é do Rank Pass Bem flopadinho, inclusive Novos pacotes Tá Aqui eu já mencionei ontem também E cadê o banner? Hello Então os trajes Festival escolhido para de 1 Aqui, sorteio de escolha Ah, tá, é que não estava com a foto do The One Uhum Aqui Ó, inclusive atualizou a página Tá Vamos ver aqui É Não ficou Ficou igual ao banner do JP Pensei que ia ter alguma mudança Mas bem no fim Eles deixaram igual ao JP, né? Tá, ok Aqui os personagens vão pra Quen Shop, né? O Lost Vane, Elizabeth e o King Porém não é moeda de platina, tá? É moeda festival E pra você conseguir essa moeda festival É com dupes de personagens festivais Ou seja Scanor Meliodas Elizabeth e King Daí assim você consegue essa moeda, tá? Que muita gente me pergunta como consegue Fora isso Não tem mais nada É, aqui só tá falando sobre os personagens É Exatamente igual ao JP O banner, né? Vamos falar sobre o banner em si Com 300 diamantes Você garante um herói SSR É Garantido Que pode ser um desses aqui Todos esses aqui 600 Outro herói SSR garantido Mesma coisa que o de 300 E no 900 Você pode Pode escolher entre o Scanor e a Elizabeth Uhum E aparentemente não vai ter heat up, né? É possível adquirir recompensas Sejam de pontos Uhum É, não vai ter heat up Como muita gente tava sonhando em ter heat up, tá? Era bem difícil mesmo Eles botarem heat up E realmente não aconteceu Tá, vamos analisar o banner aqui Scanor The One Muito, muito bom, tá? Serve muito pra PVE e pra PVP Ele é útil em tudo Literalmente todas as atividades do game Ele vai ser útil E vai ser ótimo, tá? Ele vai te carregar a rodo em várias torres Vai te carregar no PVP Vai te carregar em tudo, tá? Você vai ser a mochila do Scanor The One Resumidamente Não Vocês já sabem como bom é o Scanor, né? Arthur Verde Ótimo personagem Free to play É muito bom pra PVP Pra PVP nem tanto Principalmente porque a passiva dele não funciona no PVP Então isso é uma grande desvantagem pro Arthur Mas pra PVP Que é o foco do Arthur Ele é muito bom, tá? Principalmente pras torres Menino Lost Vane Ou Lost Meme Cara, por mais que tenha o The One E o The One Estraçalho O Lost Vane O Lost Vane ainda assim é legal, tá? Ele realmente é muito bom ainda Até porque o pessoal vai começar a rodar Time de Melhor das Modas Salto E querendo ou não O Melhor das Lost Vane tem uma grande vantagem Contra o Melhor das Modas Salto Então ele vai continuar bom ainda, tá? Fora que pra outras atividades como Torre, Farm Ele continua excelente, tá? Enfim Elizabeth Deusa Muito boa Tem Stun Tem Shield Cura Tem Reflect Deusa Literalmente Deusa E é praticamente o demônio de tão chato que ela é, tá? Muito, muito boa King King Assim Eu digo que Tem times melhores, sabe? Meio que Tem times melhores do que ele, sabe? Hoje em dia E a mesma coisa pro Hendrickson Eles Tipo Como eu posso dizer isso? Opa, voltei aqui Tive um interrupimento aqui Cara, resumindo King e Hendrickson Eles são legais de se utilizar no PvP Somente no PvP Assim, PvE Eu não vejo tanta utilidade pra eles Realmente não vejo E pra PvP Tem Times melhores do que eles, tá? Tem times Muitos times melhores do que eles, sabe? Isso que eu acho sobre o King e o Hendrickson Mas ainda assim dá pra utilizar no PvP, tá? Ainda assim dá pra utilizar no PvP Porém, há times melhores do que eles Meliodas De Coin Shop Vermelho Ele Não é tão bom assim, tá? Ele realmente não é tão bom assim Ele até pode servir pro início Mas Eu não indicaria upar Mesmo se você for super iniciante Eu acho muito melhor Então não upar ele Até porque se você for iniciante E realmente souber jogar Você vai ter pego um Lost Vayne Ou, sei lá O próprio Meliodas Limão Azul No banner de Comeback Então Eu não vejo muito Porque você precisa utilizar O Meliodas De Mão Vermelha, tá? Não vejo muita necessidade De utilizar ele hoje em dia Merlin Verde Ótima associação É associação Pro Arthur Pro Scanor E pra vários outros personagens bons Fora que ela tem Uma das passivas Mais únicas do game Que é da Orb De Ultimate pro pessoal Então ela faz Parte de Uma composição de time Que é o Walt Rush Então no geral Ela é uma excelente personagem, tá? Por mais que ela seja Meio papel assim Ainda assim Ela é muito útil, tá? Então eu continuo dizendo Que ela é muito boa Scanor Vermelho Ele Assim Não que ele seja ruim Mas pra PVP Você vai utilizar O Scanor D1, né? Você não vai utilizar O Scanor Vermelho Sendo que tem o O D1 por aí Então Assim Agora vai reduzir um pouco O Scanor Vermelho Mais pra PVI No geral, sabe? E são só algumas Horas que eu realmente Sinto a necessidade De utilizar o Scanor Vermelho Porque a gente tem Aderiere e Sariel Então tipo Fica um pouco de lado Assim O Scanor Vermelho Por conta desses Personagens E da situação Que Ele se encontra agora Com um novo Scanor D1 Mas assim Dá pra utilizar De vez em quando, sabe? Dá pra utilizar De vez em quando Estarossa Verde Ótimo personagem Ele serve muito Pra torre Muito pra PVI No geral também O counter dele É excelente Ele tem um roubo de vida Bem aceitável Então ele meio que Tipo Ele toma dano Se tu bota Sei lá Estarossa Zeldris que dá roubo de vida Pra ele E bota food De roubo de vida Cara O Estarossa Recupera toda a vida Dele no counter Então tipo Isso é muito útil mesmo Pra várias atividades No PVI no geral E pra PVP Ele também é muito bom Ainda mais com a comp De Tarmiel Por causa que daí Vai tipo O Estarossa Não vai tomar dano Basicamente Fora que a passiva dele Também vai combar Com o Tarmiel Que tem um taunt Então consequentemente O Tarmiel Não vai sofrer debuffs Por dois turnos Por conta da passiva Do Estarossa Então o Estarossa É muito bom Zeldris também Associação de personagens Muito bons Incluindo o Melhor das Modas Salto Ele É um dos principais Pilares do time De Melhor das Modas Salto Inclusive Principalmente por conta Da passiva dele Que aumenta Os status Dos mandamentos E ele tira A orb Desabilita A recuperação E a ultimate dele Bate bem forte Até Então Ótimo personagem Também Tá Droly Tem o taunt O taunt Com status De vida O que é Muito bom Também E ele petrifica E a ultimate dele Ignora defesa O que gera Bastante dano Esses três aqui São os melhores Mandamentos Na minha opinião Então Bem interessante Que eles botaram Os três melhores Mandamentos Aqui no banheiro Do The One Porque eles custam Sete moedas Com desconto E isso é bastante Principalmente Para Free to Play Roxy Cara Tem opções Bem melhores Do que a Roxy Sabe Primeiro que tem A Roxy verde Que é melhor Que a Roxy vermelha Segundo que temos Substituições De personagem vermelho Para ela Sariel Lost Vane Os Eldris O Escanor vermelho Sabe Tipo Não Cara Não roda Realmente não roda Por exemplo A minha Roxy Lá no JP Eu só utilizo ela Para Gruta Fora isso Mais nada Eu literalmente Não sinto a necessidade De utilizar ela Mesma coisa Para a Mono Inclusive A Mono Lá no JP Eu nem upei Eu nem upei A minha Mono E a minha Roxy Só está utilizando Na Gruta Camila Mesma coisa Que essas três aqui Tipo Qualquer Personagem vermelho É melhor que ela Assim sabe Tipo Qualquer um Consegue substituir Ela O Shin O Shin Já tem Diferencial melhor Por causa que ele é bom Para farming Ele só tem Card de AOE E a carta dele Tipo Se você bota no automático Ele sempre taca Taca a carta de debuff Para depois tacar a carta Que comba com a carta de debuff Que daí vai dar mais dano Então tipo O Shin é muito bom para farming Ele é excelente para farming Inclusive E é cara O Shin só serve para farming Mesmo assim Dá para dar umas brincadas Com ele de vez em quando Em alguns locais Mas Ele é mais exclusivo Para farming Vamos ser sinceros Então assim Banner do The One É bom? Sim Muito bom Pelo simples fato Que a gente tem o The One Meliodas E Elizabeth Que são 3 festivais Muito muito bons Fora isso Eles são raros Eles só aparecem Em banners de Festivais De Grand Cross E Todo mundo quer eles Literalmente todo mundo quer eles Porque eles são muito bons São muito bons Todo mundo deseja o Scanor O Lost Vane E Elizabeth Então Tá aí velho Só por isso Eu considero o banner muito bom Por causa que é o único banner Que teve tanto festivo na vida E mesmo se você pegar o King E não quiser utilizar ele Você pode Digamos que tu pega 3 Kings aqui Você pode trocar por um desses aqui Tipo por exemplo Por um Lost Vane Ou por uma Elizabeth Então é full stonks Esse banner Sabe? Fora isso A gente tem a Merlin Também que é muito boa Starossa Também que é ótimo Zeldra Também ótimo Droll Também ótimo E é isso Assim Para free to play Eu indico 900 diamantes Sabe? Eu acho que não é interessante Você ir tão na ganância Assim Nesse banner Se bem Que tipo Depois desses banners Aqui do Scanore Eu não tenho mais nenhum banner Tão relevante Assim pelo que eu me lembre Que é interessante Sumonar No máximo No do Meliodas Porém O do Meliodas Tipo O do Meliodas Eu vejo muito mais um banner Como pegou o Meliodas Parou Sabe? Aqui do Scanore Eu acho que até vale a pena Você ir até os 900 diamantes Independente Se você pegou o Scanore Com menos de 900 diamantes Sabe? Então Assim Essa é calça Sabe? Eu acho que nunca é bom Você ir tão na ganância Assim Sabe? Tipo Nossa Eu tenho 1500 diamantes Eu vou gastar Todos os meus 1500 diamantes No banner do The One Quero nem saber Eu acho que não é tão Interessante fazer isso Se você for Free to Play Tá? Se você for Pay to Win Daí Vai até o seu Cartão Aguenta Né amigo? Mas é isso que eu penso Sobre Free to Play Sabe? Acho que 900 é a jogada Mais safe de se jogar Daí depois do banner do The One Eu vou fazer um vídeo Específico sobre isso Mas cara Eu acho que o único banner Depois do The One Que eu vejo que vale a pena Summonar É o do Melhor das Modas Assalto E o Melhor das Modas Assalto Após a manutenção Quando que ele vai chegar? Período Após a manutenção 16 do 3 Vai ficar até 16 do 3 Isso é isso mesmo? Cadê o banner aqui? Tá É Até 16 do 3 Então provavelmente O Melhor das deve estar chegando Nessa data aqui Provavelmente ele deve estar chegando Nessa data aqui Por causa que No JP ao menos Saiu o The One E veio o Melhor das Então provavelmente vai ser isso aqui Dia 23 não vai ter banner Dia 23 não vai ter banner Dia 2 vai ter banner Dia 9 não vai ter banner E dia 16 vai ter banner Então provavelmente dia 16 de março deve estar vindo Meliodas Então caso você queira muito Meliodas Lembre-se de tentar não ficar tão zerado assim nesse banner Mas no geral eu indico Sem você Até os 900 diamantes Tá Boa sorte pra todo mundo É um banner muito bom Pela quantidade de festivos É o maior atrativo dele E também tem personagens bons aqui Como os de Coin Shop Tipo Que eu já citei né Os mandamentos da Merlin E é isso Boa sorte a todos Espero que vocês tenham bons sumos E eu espero vocês aí na live né Que eu vou fazer live no Youtube Assim que sair da atualização E é isso Valeus Fui